A Advocacia Cearense esteve reunida no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, para prestar solidariedade à colega advogada desrespeitada no exercício da profissão por um magistrado. Representando a diretoria do Conselho Federal, o presidente nacional da OAB esteve na solenidade, acompanhado por membros da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, além de membros da Seccional da Ordem no Estado. O caso aconteceu em fevereiro, quando a advogada Sabrina Veras atuava diante das partes em um processo, sendo chamada de desqualificada pelo juiz Joaquim Solon, da 2ª Vara de Família de Fortaleza. O magistrado afirmou que Sabrina havia se queimado com ele. A advogada trabalhava em um processo para pedido de tutela de urgência de duas crianças que sofriam agressões por parte da mãe. No primeiro momento eu não tinha ideia da proporção e da fatalidade que ocorreu comigo. E hoje, levando para o lado positivo, eu fico feliz de poder levantar uma bandeira, que é a bandeira do respeito. E dizer que é muito importante a nossa luta da advocacia e também da sociedade em si, no que se refere ao respeito das nossas prerrogativas, porque sem as nossas prerrogativas a gente não consegue garantir direitos e dificilmente a efetivação da justiça. O episódio de desrespeito, protagonizado pelo magistrado contra a advogada, rendeu críticas e apoio dos envolvidos no ato. A agressão foi a advocacia, sim, forte a advocacia, mas não foi só uma agressão à advocacia, foi um ato vil, vergonhoso e imoral de misoginia, de ataque à mulher. A mulher, presidente, que é sempre interrompida quando fala. A mulher que raramente é contratada para fazer sustentação oral nas tribunas desse país. A mulher que enfrenta, como disse Jarbas, o assédio moral, o assédio sexual, o assédio profissional e o rebaixamento da sua dignidade quando eram nos fóruns. A advocacia unida, a advocacia em uma só sintonia, se posiciona de forma independente, firme, contra a violação de prerrogativas profissionais. Nós temos que estar obriados aqui com a AB do Ceará, com o nosso tribunal de prerrogativas, com a nossa procuradoria de prerrogativas, e se não for aqui, vai ser no CNJ, vai ser aqui ou vai ser lá, mas nós temos que fazer uma luta sem treva e incansável para restaurar a dignidade, não só da advocacia, restaurar a dignidade do próprio tribunal. Minha irmã, força, continue junto, persevere, seja resiliente, você não está só, você tem 1 milhão e 150 mil mãos junto com as suas, dizendo que vale a pena prosseguir na luta pela liberdade e pelo direito de defesa da advocacia. O presidente da OAB aproveitou a visita à seccional da Ordem no Ceará para lembrar uma importante conquista para proteger o exercício da advocacia e seus profissionais, o projeto de lei que criminaliza o desrespeito às prerrogativas. E aqueles que não compreendem isto que nós estamos a fazer, aqueles que entendem que a Ordem dos Advogados do Brasil não poderia buscar a criminalização do desrespeito às prerrogativas profissionais, que não são nossas, e reitero, isso são do cidadão que nós representamos, são profissionais, são agentes públicos que não compreendem o que é efetivamente a lei, porque nós temos um estatuto que já impõe as prerrogativas, nós vamos apenas penalizar aqueles que descumprirem a lei. E, portanto, é incompreensível quando nós temos um agente público que possa, de alguma forma, se confrontar à aprovação de uma lei como esta. É quase que dizer eu quero poder descumprir a lei e não quero ser penalizado por isso.